Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Amanda e hoje você vai descobrir se a castração previne o câncer de mama em cadelas. Mas antes, deixe seu like, ative as notificações e se inscreva no nosso canal para atingirmos 100 mil inscritos e continuarmos trazendo dicas e cuidados para ajudar você a cuidar melhor dos seus tipos. A castração de cadelas é amplamente recomendada como uma medida de prevenção ao câncer de mama, uma das neoplasias mais comuns em fêmeas caninas. A relação entre a castração e a redução do risco de câncer de mama é cientificamente comprovada, especialmente quando realizada precocemente. Estudos indicam que a castração antes do primeiro cio pode reduzir em até 90% o risco de uma cadela desenvolver essa doença. Esse percentual diminui à medida que a castração é realizada após o primeiro ou o segundo cio, pois os hormônios sexuais como o estrogênio e a progesterona têm um papel importante no desenvolvimento de tumores mama agro. No entanto, embora a castração reduza significativamente o risco, ela não garante que a cadela nunca venha a desenvolver câncer de mama. Outros fatores, como predisposição genética, alimentação, ambiente e idade avançada também podem influenciar o surgimento de tumores mamados, ainda que o animal tenha sido castrado. Portanto, apesar de a castração ser uma medida preventiva eficaz, é fundamental continuar monitorando a saúde da cadela, realizando exames regulares, como a palpação das mamas e visitas ao veterinário, para a detecção precoce de qualquer alteração. Então foi isso pessoal, espero que tenha ajudado a tirar essa dúvida de vocês. E se você gostou do nosso vídeo, não esqueça de deixar seu like, de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo do canal.